Divertida, diversa, conversarei Joguei um verso no ar, buscando a sinceridade Não procurando a verdade, mas a verdade que há E procurando encontrar, se encontrando entender O fio que ainda vai tecer a razão talvez me iludo Não tem nada como tudo quando a razão é querer Não sei se vou compreender esse sistema fadado Mas vou estar de um bom lado, tentando sobreviver Se apanhando a aprender, olhando sempre pra frente Sentindo cada batente, cada olhar a miúde Se eu não fui porque não pude, irei tentar novamente Porém, tentar diferente e com outra força no traço Aquecendo cada braço conforme o coração sente E no outro verso docente, beber na fonte da alma Virando a mão pra que a palma recolha a sabedoria Para que noutra poesia eu possa encontrar a calma E assim, sentindo outro verso jogado ao ar pelo vento Tecerei fios ao relento na razão desse universo Onde eu encontro o acesso da pisada em meu caminho Onde tecerei o linho para aquecer cada inverno Nesse tilhar tão eterno entre uma flor e um espinho Despedaçados sentidos, sentem-se saber voar E no poça que acordam sentidos, são meses pra se buscar Quereiros que tomam conta, contam-se em mesas de bar O tempo é o pai do desejo, os gracejos não sobram nem pra contar Direito que passa da conta, deveres bom de se cuidar E o tempo passeia querendo o sorriso de ser criança ao pensar É sempre assim muitas vezes e às vezes se tem razão Mas como então vigiar-se nessa imensidão Que ele é sempre um desejo feito fatia de pão Às vezes se bota à mesa, às vezes não Às vezes se bota à mesa, às vezes não Despedaçados sentidos, sentem-se saber voar E no poça que acordam sentidos, são meses pra se juntar Quereiros que tomam conta, contam-se em mesas de bar O tempo é o pai do desejo, os gracejos não sobram nem pra contar Direito que passa da conta, deveres bom de se cuidar E o tempo passeia querendo o sorriso de ser criança ao pensar É sempre assim muitas vezes e às vezes se tem razão Mas como então vigiar-se nessa imensidão Que ele é sempre um desejo feito fatia de pão Às vezes se bota à mesa, às vezes não Às vezes não Às vezes se bota à mesa, às vezes não Eita! Coisa boa! Pudei voltar com conversaria Pudei voltar a estar aqui na nossa plataforma No YouTube, nosso canal de YouTube Trazendo conversaria já fizemos presencialmente Algumas entrevistas Juliana participou com a gente E vai estar com a gente nesse instante aqui Lazo gravou com a gente também no teatro Conversaria, vai estar aqui nesse instante E gravou outros amigos, gravaram também A gente teve que parar por conta da pandemia Mas agora estamos aqui com esse movimento virtual Do Conversaria Literária Então o Conversaria é um programa É um projeto de conversar Conversar com alegria Mas conversar também com resistência Com resiliência Conversar com o desejo de um tempo melhor De uma situação melhor para a gente E para o nosso povo E através dessas manifestações artísticas, culturais E nesse caso, através da literatura, da música, da poesia Como é que a gente vai fazer o nosso papel Então a proposta do Conversaria Tem sido sempre esse Trazer aqui para quem está nos assistindo Um pouco do conhecimento de cada um Dos que aqui vão passar e vão falar São nove programas Então esse é o segundo programa, na verdade, já Então já gravamos o primeiro com o Antônio Nóbrega Com a Sáloa Shecker e com o Alisson Menezes Então a gente está agora trazendo Três grandes nomes da nossa cultura Da nossa literatura, da nossa música Eu queria chamar o primeiro para conversar Ele é quase conterrâneo meu Ele é lá de Sertânia, em Pernambuco Vizinho de Iguaraci É um cabelinho de sapo à distância De Sertânia para Iguaraci Terra de grandes amigos Grandes poetas, cantadores E grandes amigos Então, ele é um grande escritor Já ganhou o Jabuti Com livros de contos belíssimos E assim, é também um provocador Da arte na escrita De oficinas de escritas E também é um militante cultural De um país mais justo Eu queria chamar aqui Para a nossa primeira prosa de conversa Marcelino Freire Chegue para cá Meu irmão, eu descobri Descobri essa semana Que ele é quase da mesma idade De aniversário que eu Ele é 20 de março E eu sou 21 de março Ei, amado Muito prazer estar aqui com você Como é que você está? Que convite maravilhoso Na conversaria Um quase conterrâneo E quase nascido No mesmo dia que eu, hein? Pois é, rapaz A alegria é toda minha A gente fica muito feliz Quando a gente convoca os amigos Para nossas empreitadas culturais O Lazo já é de casa Tudo que eu faço eu chamo ele E ele está sempre disposto Juliana, minha amiga também Desde quando eu cheguei em Salvador Foi quem também me recebeu Na época da banda Zaca Timurana Então, enfim Eu vou chamando os amigos Porque é assim que a gente vai Tentando construir E vai, de alguma forma Abrindo um pouco Do que a gente entende Ser os espaços De divulgação Do trabalho mais sério Mais voltado para a construção E é partindo disso aí Marcelino Que surgiu O Conversaria Literária De trazer Para o nosso canal de YouTube Trazer para as pessoas Um pouco do pensamento De quem faz a literatura De quem faz a música De quem faz a poesia Quais são as alternativas Para quem vive De lançar um disco Vive de um show De um sarau De um livro De uma oficina Quais são as alternativas Nesse momento Que a gente vai vivendo E como isso vai se proceder No pós-pandemia Então eu queria que você Começasse a sua fala Falando um pouco Do que foi Do que está sendo para você Esse momento Que o mundo vem vivendo E o Brasil em particular É A gente está Num momento Muito delicado Numa fase Muito difícil Aí no mundo inteiro No Brasil Particularmente Politicamente Sociologicamente É artisticamente Um momento Muito complicado Mas você pode ver Que os artistas São os primeiros A se mobilizarem E aí um exemplo É o programa teu Aqui online As feiras literárias Acontecendo De forma virtual Além de escritor Eu sou um agitado Cultural Igual você Eu não digo que eu sou Um agitador Eu sou um agitado Cultural Então há 15 anos Eu faço aqui A balada literária Acontecer aqui em São Paulo E acontece em Teresina Já há cinco anos E também acontece Em Salvador Por causa da força motriz Aí do poeta Nelson Maca O Nelson Maca Quem me apresentou O Lazo Matumbe Que já foi homenageado Da balada literária Em Salvador E veio a São Paulo Participar da balada Aqui em São Paulo Esse grande artista brasileiro Esse grande artista mundial E a balada literária Aconteceu o ano passado Nas datas Que a gente havia previsto De 3 a 7 de setembro A gente não deixou de fazer Porque as coisas Estão desacontecendo Nesse país Então eu bati Assim um pé Me juntei aí Com o Nelson Maca De Salvador E o Herton Soares De Teresina E a gente não deixou De fazer a balada literária Ela aconteceu Em homenagem A Geni Guimarães Em setembro Do ano passado Este ano A gente já vai começar Agora em janeiro A balada Mês a mês A gente resolveu Fazer um evento Mês a mês Para desembocar Na balada literária Principal Lá no mês de novembro Mas é para não parar Entendeu? É para não deixar De fazer Porque as coisas Desacontecem Mas a gente é teimoso A gente faz acontecer A gente entende Essas plataformas Aqui A gente se agita Para que as coisas Não fiquem paradas Muito mais do que estão Estamos em uma quarentena Todos isolados Mas a gente não pode Deixar de fazer Esse contato artístico Para se manter firme Certo Bem cá E você acha E você acha Que Que Vai mudar A forma De fazer arte Vai ter Uma mudança Para melhor Ou não Depois que Chegar essa vacina Depois que a gente Tiver um pouco Mais de segurança Porque o que eu percebo É que assim A gente começou A fazer as coisas No campo virtual E Quando for fazer Presencial Você acha Que a gente vai Continuar Você acha Que é importante Manter também Essa possibilidade Ao mesmo tempo Que eu estou fazendo Um show Presencial Que eu posso também Para quem não pode Ir para o show Ter acesso Pela internet Desse campo Já que a gente Também é o seguinte A gente perdeu Por exemplo Uma oficina Uma oficina De escrita literária Você teria ali Um público De 30 pessoas Mas você pode fazer Agora para um público Maior E também você pode Ter ela disponível O tempo inteiro Na internet E como é que você Vê isso também Essa coisa Essa nova forma A internet E esse mecanismo dela De levar E de fazer a arte Olha eu quero lhe dizer Que eu estou com muita saudade De assistir a um show Do Lázaro Matumbe Presencial Com aquela força Da natureza É para você Você poder abraçar O artista E você poder sentir Aquela vibração Não tem coisa Que se compare A isso aí Mas eu acho Que essas plataformas Trouxeram novas realidades Para a gente No sentido de que Por exemplo Eu coordeno oficinas De literatura Já há um tempo E as oficinas Ficaram mais Abrangentes Em que sentido Eu tenho alunos E alunas Fora do país Que estão fazendo Oficinas comigo Eu faço essa oficina Da minha casa Descobri que essas plataformas Não modificam o conteúdo No sentido de que Eu estou na minha casa E eu pego um livro Da minha estante A partir de algum De algum questionamento Alguma coisa que eu precise Naquele momento Então facilitou Ficar em casa Facilitou eu não circular Eu não pegar carro Eu não pegar trânsito Essa facilidade De forma Essa facilidade Essas plataformas Nos mostraram Não é? Então eu percebo Que nós ganhamos Um outro tempo aí Uma maneira De abrangência De um abraço Mais distante Olha só Estou falando De abraço distante Abraço virtual Então eu acho Que isso vai continuar Esse formato A gente descobriu E reinventou Essa possibilidade A gente não ficou parado Virtualmente Não é? Então eu acho Que por exemplo Para as minhas Oficinas literárias Eu vou continuar Fazendo Oficinas virtuais Porque isso alcança Muita gente Em todo o Brasil Que não tinha condições De vir aqui em São Paulo Fazer uma oficina comigo E eu senti que essa presença De energia da oficina Se manteve Porque eu pego um livro Esse ambiente virtual também Eu tive a possibilidade De descobrir Por exemplo Habilidades de artistas Que até então A gente só via no palco Mas percebeu Por exemplo O pensamento A solidariedade A força Da Tereza Cristina Por exemplo Da casa dela Fazendo a live dela É um lado Da Tereza Cristina Que só essas plataformas Puderam nos mostrar Só esse momento Pandêmico Pôde revelar Esse outro lado Da Tereza Cristina Que era aquela Tereza Cristina Que a gente via no palco Mas a gente não via A Tereza Cristina Se mobilizando Nessa corrente Solidária De afeto E de militância Que ela faz Nas suas lives Então eu acho Que isso vem Para ficar Mas a saudade Do presencial E a energia física No olho a olho Ali Isso aí faz muita falta Isso aí eu estou Com muita saudade De fazer Pronto Marcelino Vou pedir que você Fique um pouquinho Fique com a gente aí Que eu vou chamar a Juliana Para conversar com ela Daqui a pouco A gente volta de novo Com você aí Poxa Eu quero ouvir a Juliana Um beijo imenso Prazer estar com a Juliana Aqui também Até já Até já Juliana Ribeiro Juliana É uma grande irmã Que a música Que a poesia me deu Quando eu cheguei em Salvador Agora nós temos o Gabi lá Na tradução em Libras Cíntia foi descansar E Gabi chegou aí Gabi seja bem-vinda Juliana é uma irmã Que a vida me deu Na música Na poesia Quando eu cheguei em Salvador Em 2005 E eu Junto com o Rodrigo Sestrem Fazíamos umas canções E uns shows E o Rodrigo fazia Parte da Zaca Timuana E aí a Zaca Timuana Fazia show lá no Sesc Do Pelourinho E aí eu fiz um cordel Pra Zaca E eu ia abrir o show Da Zaca Timuana Ali eu fui começando Conhecer Salvador Conhecer as pessoas E conhecer a noite E conhecer E aí fui ficando E aí tô aqui até hoje Graças a Deus E aos amigos Que você veram Ju Que bom Juliana é uma grande cantora Mestre Doutora na música Mãe de sonora Que agora a função dela Mais nobre É ser mãe de sonora Ser mãe é uma coisa maravilhosa E um beijo pra sonora Minha sobrinha Que é conhecer Pedro Pra ver o que vai dar Pois é Tá na hora Boa tarde É um prazer enorme Estar aqui Conversaria É um projeto muito bacana Muito bonito Porque eu acho que tem a capacidade De nos aproximar Nesse momento Como se efetivamente Estivesse aí ao seu lado Da outra vez que eu participei Foi muito emocionante Poder estar próximo E sentir sua poesia Porque esse lado do palco Que Marcelino tava falando Realmente eles tremecem a alma Tanto pra gente que faz Quanto para o artista E para o público Mas assim O conversaria tem essa capacidade De estar no lado a lado E conseguir conectar Com a energia do artista E conversar Eu acho muito bacana isso E acho que se a gente consegue Fazer isso nesse formato online E tocar as pessoas Nesse momento Esse momento é o momento De tocar as pessoas Energeticamente Artisticamente Veja como a arte Ganhou um outro patamar Na pandemia Eu falo isso sempre As lives mais assistidas São as lives de arte Seja de música principalmente Mas as lives de dança Por exemplo Eu tenho várias amigas Professoras de dança Que as lives são bombadíssimas Porque as pessoas Querem dançar As lives ensinando A fazer arte Ou por exemplo Ensinando uma oficina Ou ensinando A pintar um quadro As lives mais bombadas Mais assistidas São as de cultura Isso é a prova Que a arte salva Que a arte cura Que a arte é necessária E não essa ideia De arte é a cereja do bolo Não A arte é o bolo inteiro O ser humano Não sobrevive sem arte A gente não sobrevive sem arte A diferença É que antigamente A gente fazia arte Como respirava A gente fazia arte Na hora que cozinhava A gente fazia arte Na hora que tecia um arroz Hoje em dia A gente está no mundo contemporâneo E a arte é separada A arte tem um lugar do palco E o nosso dia a dia Muitas vezes fica sem a arte E aí vem a pandemia E questiona tudo isso E aí traz esse outro lugar da arte Que é o lugar essencial O ser humano vive de arte Claro que nós vivemos da nossa arte Esse é o nosso ofício É uma outra relação Mas o ser humano Que não é artista Ele precisa de arte Para que a alma dele Consiga respirar Então eu acho que essa pandemia Uma das coisas que ela nos mostrou Exatamente isso O papel essencial da arte Na vida do ser humano Não sei se você concorda comigo Concordo, concordo, sim Eu acho que a pandemia Vem para isso Por isso que eu queria A indagação desse programa Desse encontro maior De vocês três Quais são as alternativas? O que é que você Como é que você tem feito? Como é que você tem Se reinventado Nesse momento? Eu lembro que a gente Tinha um projeto Eu, você e Lazo Antes da pandemia Que a gente vai voltar Deixa acabar essa pandemia Que a gente vai ter que voltar Com essa Do João do Vale e tal Mas como é que você tem feito? O que é que você tem Conseguido entender Nesse momento Nessa pandemia Com todo o processo Que foi Com todas as dificuldades Até que ponto A gente cresceu mais Com isso Profissionalmente É, Mavi Profissionalmente Eu acho que No primeiro momento Foi um choque Para todo mundo Porque tem um lado Da pandemia Que as pessoas Em geral Não gostam muito De falar Nas redes sociais Que ela entristeceu A alma A alma da gente Ficou triste Eu sempre digo Tem dia que eu acordo De banzo Sonora é a minha luz Ter parido No meio da pandemia Foi a luz Assim Nossa Eu sou muito grata De verdade Ao universo Ter parido Você tem Pedro Você sabe A relação que você tem Quando tem um bebê Dentro de casa Então Não importa Como você esteja Você tem que dar conta Daquele ser Então Isso é a luz Mas tem dia Que a gente acorda De banzo E isso é real E mesmo assim A gente produz arte Isso é muito legal Porque a arte também Ela vem nesse lugar Da dor A dor também é um produtor Da arte Também impulsiona Esse lugar da produção Mas acho que assim No primeiro momento Teve esse susto E depois a gente começou A se reinventar Uma coisa Por exemplo Que chegou para mim Eu não sei nem Bom, eu sou muito fã De poesia Sempre fui Você sabe disso Mas A poesia ganhou Um outro sentido Para mim Logo quando eu pari E a pandemia já estava rolando Sonora veio no meio Eu falei Poxa, agora eu não estou conseguindo Fazer um make Botar música Pegar meus instrumentos Tocar Não está rolando O que é que eu posso fazer? E aí a poesia começou a vir Bater na minha porta E dizer assim Por que não a poesia? E aí eu fiz uma sequência Fiz dois meses De poemas gravados E interpretados Na minha casa No meu quarto Assim Com sonora Quando sonora dormia Porque eu não podia fazer live Eu vi nove horas Se sonora estivesse acordada Não dava Então eu ia para o meu quarto Quando sonora dormia E aí começou a vir Aí vieram as parceiras da vida Cecília Meirelles Que eu sou fã Leminski Vinícius de Moraes A queridíssima Conceição Evaristo Essas pessoas começaram a vir Me dizendo coisas Eu falei Eu preciso recitar isso Eu preciso E assim eu comecei a produzir Poemas interpretados Em plena pandemia E disponibilizar E aí eu comecei a dar isso Às pessoas Tanto nas minhas páginas Quanto nas listas De zap Por exemplo E aí as pessoas Começaram a entender Tem um poema mesmo De Vinícius Agora eu não vou me lembrar Todo Mas é A marcha da quarta-feira De cita Ele descreve A pandemia atual É uma loucura isso Eu falei Meu Deus Como é que Vinícius Conseguiu fazer isso E aí eu comecei Com ele E terminei Com Conceição Evaristo Eu sou muito fã Então Essa por exemplo Foi uma forma De me reinventar Fica aí Daqui a pouco Você vai dizer Uma poesia então Para a gente Fica aí Deixa eu falar com o Lazo Eu vou convidar Esse mestre Esse amigo Irmão Que Toda vez que eu convido Para qualquer coisa Ele está junto Ele vem E eu queria Que ele chegasse aqui Para a gente bater um papo Lazo Matume Meu irmão Chegue para cá Conta Nego Véio Olha nós aqui Travês Olha nós aqui Travês Ele fez uma experiência Dessa Logo no começo Da pandemia Não sei se você lembra Lembro Claro Claro E agora assim A gente vai Se reinventando E aprendendo A mexer com essas coisas Também Mas eu queria Apeitar aqui Falando sobre o mesmo tema Sobre pandemia Sobre projetos Aí um tema Que eu queria provocar Conversar Para começar A conversar com você É porque a gente A gente viu Que a Leal de Blanc Com a pandemia Veio a Leal de Blanc E Esse projeto Que a gente está fazendo aqui É graças a Leal de Blanc E Dessa forma Que Porque Porque esse dinheiro todo Que veio agora Para a Leal de Blanc Ele já existia Porque Porque Normalmente A gente não tem dinheiro Para a cultura Porque esse dinheiro Só vê agora Na emergência Se ele existia lá Porque Não é comum Não é cotidiano Todo mês Ou todo ano A gente tem editais De cultura Queria que você falasse Um pouco sobre essa Porque a gente está inquieto Pô, bicho Agora tem Entendeu Mas esse dinheiro Estava onde antes Porque não botaram Antes para a cultura Para a poesia Para ter um monte De projeto acontecendo Virtual Presencial Né Me diz aí Pois é, né, irmão Isso é um negócio sério Porque quando você Analisa isso Friamente Você entende Que o nosso país Tem um grande déficit Um déficit De olhar para a cultura Como a melhor coisa Do mundo Como a identidade Do povo Como o coração De um povo lindo De maravilhoso Aí o que acontece O dinheiro está lá Mas eles não disponibilizam Mesmo nesse momento Em que se juntaram Alguns políticos Para viabilizar Essa questão de dinheiro Da Léo de Blanc Mesmo assim Alguns governos Ou muitos governos Se colocaram De forma Como se o dinheiro Fosse deles E que eles estivessem Fazendo um favor Para a gente Ignorando Que nós estávamos Vivendo Uma calamidade Pública Ignorando Que a gente está Vivendo um momento Altamente difícil Para toda a sociedade Para toda a humanidade E aí de repente Ao invés das pessoas Disponibilizarem isso De forma Tranquila Sem tanta burocracia Não Vamos dificultar Porque Esse pessoal da arte Quem é esse pessoal da arte? Então assim Eu sempre digo o seguinte Que enquanto o nosso país olhar Para a cultura De uma forma Descompromissada E de respeitosa Nós temos que nós Que fazemos arte Que somos arte em movimento Temos que mostrar Para eles Que a gente sempre tem A via escapatória Com a poesia Com o canto Com a música Com a dança Com toda a arte E dizer assim Ó Você não está vendo a saída não? A saída está aqui Inclusive Essa coisa da pandemia Quando pintou Todo mundo se assustou Como disse minha irmã Juliana E ficou deprimido Mas ela trouxe uma coisa de bom Vamos se unir Vamos se fortalecer É necessário que a gente Una os nossos elos Para a gente conseguir Vencer batalhas E vencer demandas Mesmo com todas Essas tecnologias Com todas as invenções Com todas as reinvenções Nós temos que nos unir Isso é necessário Você saber que Olha O colega está ali Lhe chamando É uma coisa bacana Para ele Para você É uma coisa bacana Para todos nós Eu na realidade A pandemia me deixou Um pouco Retraído Porque eu fiz um papel Totalmente diferente Eu morava na minha casa Sozinho E aí Quando a coisa da pandemia Surgiu Eu fui cuidar Da minha velha Corri para cuidar Da minha mãe Que está com 90 anos E aí Eu percebi Que eu estava fazendo Um caminho de volta Eu estava fazendo O inverso Eu estava fazendo Um caminho de volta Eu estava voltando Para cuidar De quem me cuidou E de uma forma Muito Muito É Tão mergulhada Que Até a minha arte Como ela é O tempo todo O meu respirar Eu não me incomodava muito A não ser quando Eu era convocado Tipo Lazo Vamos falar um pouquinho aqui Eu digo Falar Falar o que Falar do que você está fazendo Falar do que você canta Eu digo Rapaz Para falar a verdade Eu estou tão Eu estou tão Invocado aqui Na minha história De cuidar da minha velha Sabe De protegê-la De dizer Olha Está difícil Mas a gente vai vencer Todas as demandas Porque a gente na realidade Tem uma fé Muito grande Dentro de si Sabe Tem uma fé Na ancestralidade Muito grande Então assim Eu acho que De um certo modo O que a gente pode dizer É que com todas Essas dificuldades Com todas Essas mazelas Com todas Essas Tentativas De desconstrução Nós estamos aí Nós estamos firmes Nós estamos firmes Firmes de tal forma Que a gente tem que dizer Da agora em diante Principalmente Quando acabar a pandemia Que os nossos governantes Cada vez mais Nos respeitem Porque a gente é Arte viva A gente é A cultura viva Por mais que tivessem Travado Nos nossos caminhar Continuamos caminhando Firme e forte Continuamos caminhando Até a internet Que seria uma coisa Totalmente Fora do contexto Veio e disse assim Oi Estamos aqui Se o seu canal é Contato Bate-papo Interação Chegar no coração Das pessoas Use-me Estamos aqui usando Então por mais que tentem Tomar conta Da cultura Por mais que tentem Controlar E o controle Sempre tem uma Entre aspas Por que esse controle Qual é o objetivo O porquê disso O porquê daquilo Nós estamos vivos Nós estamos vivos Fazendo arte Fazendo cultura E vamos continuar fazendo Apesar dos pesarem Sabe por quê? Nós não temos mandatos Os nossos mandatos São eternos A gente continua firme e forte Para o resto da vida E mesmo que a gente passe Para o segundo andar O legado fica com a arte Então está tudo certo A gente não tem preocupação Com isso Muito bem Muito bem Eu vou apertar a sua fala E vou chamar Marcelino Para Marcelino Vim nessa mesma Nessa mesma Nessa mesma Ótica Marcelino Desse momento Coisa linda Coisa linda Que o Lázio falou O Lázio falou Desse reencontro com a casa O reencontro com a mãe O ventre O ventre O ventre O ventre E como que isso Foi melhorando Foi potencializando ainda mais O artista Que é o Lázio Foi potencializando ainda mais A arte dele Esse reencontro com a casa Esse reencontro com o ventre A coisa mais linda A fala do Lázio E também dizer Nós não temos mandatos Nós temos a nossa teimosia A nossa arte O nosso enfrentamento Eu acho a coisa mais linda do mundo Outra coisa Que a Juliana falou Em relação à solidariedade A gente encontrou Nesse momento Quem são os nossos irmãos E as nossas irmãs Quem é que de fato Está do nosso lado A gente precisou Olha só Uma pandemia Atravessar a todos e todas Para que a gente soubesse Com quem a gente pode contar Porque teve muita gente Nesse momento Que você disse Essa pessoa é mesquinha Essa pessoa ficou segurando ali A coisa só para ela E não conseguiu dividir Com seus amigos Parceiros e parceiras A gente percebeu isso Nessa pandemia É quem de fato Com quem de fato A gente pode contar E isso de alguma forma Foi um valor Digamos Que nos fortaleceu Nessa caminhada tão árdua Que ainda está Estamos num momento Ainda pandêmico Tem muita coisa para resolver É um ano que só está no começo Mas esse lado Da força Esse lado A gente está Com os nossos irmãos e irmãs Saber com quem a gente pode contar Isso faz muita diferença Muita diferença Marcelino Com essa Uma coisa que me inquieta E que me deixa Assim muito triste É acompanhar diariamente Às vezes eu deixo até de ver televisão Porque eu estou vendo assim Esse desgoverno Sabe Essa coisa Podre Viu Que vem Que vem assolando Esse país Com esse congresso Que se omitindo Com esse genocida E o congresso Se omitindo Com relação Às providências Que tem que tomar Para a gente resolver Essa coisa Esse bandido Na verdade Eu digo isso Sem nenhum medo Porque eu acho Que um cara Que quer ver o povo morrer Um cara Que não está ligando Para o seu povo Ele é um genocida Ele é um bandido Irresponsável E aí eu queria Le fazer Um questionamento De provocar Que eu acho Que esse é Dos grandes Objetivos Do conversarismo O que eu faço Quando eu ando Fazendo minhas poesias Minhas músicas É sempre procurando provocar Eu não ando Passando a mão Na cabeça de ninguém Se tiver de alisar Eu faço Mas se tiver de falar Eu falo Como é que a gente Como é que a arte Como é que a literatura Como é que os movimentos literários Você tem Você que está Mais ativamente No movimento literário Pelo Brasil Tem se posicionado E o que é preciso fazer Ainda mais Para que a gente possa Resistir E resistir E resistir Para que as irmandades Aumentem cada vez mais É A gente não se cala A gente não se cala A gente não está calado A gente está o tempo inteiro Fazendo A arte aí Tomou conta das redes sociais A poesia A filosofia A arte Eu Olha só Eu passei esse tempo Estou em casa Assim Só saio para o necessário Desde março Do ano passado Desde meu aniversário Março do ano passado Que eu estou Isolado E eu digo a você Que esse isolamento Essa expressão Isolamento social Não concordo muito Porque isolamento social Tem muita gente Que está há muito tempo O máximo Que a gente está É numa prisão domiciliar Sem ter feito Absolutamente nada Mas o que é que acontece Nessa minha prisão domiciliar Eu me deparei aqui Com os meus livros Eu me deparei Com esses livros Que estão aqui Livros que eu escolhi Há muito tempo Tem livros aqui Que eu comprei Quando eu era adolescente O que é que eu estou falando O que é que eu quero dizer Com isso De que Essas foram escolhas Que eu fiz na minha vida Então eu não estou sozinho Então quando eu fiquei Esse tempo todo Aqui em casa Eu fui Reolhando esses livros Relendo Encontrando Esses poetas Esses prosadores Esses artistas Que me fortalecem E dizem assim Olha Você está aqui Para lutar Você não vai se calar Então o que é que eu fiz Não deixei de fazer A balada literária Não deixei de fazer Outras ações De enfrentamento Porque Essas escolhas Que eu fiz Me garantem A fortaleza De enfrentar Esse desgoverno Que aí está Então E esses irmãos e irmãs Que me fortalecem Nessa luta Esses irmãos e irmãs Que estão do meu lado Também não me deixaram Sozinho Então nós não estamos Sozinhos Nós estamos Nesse enfrentamento Constante E eu acho Que é esse enfrentamento Que vai fazer Muita diferença Exigir A lei Aldir Blanc Foi uma exigência Dos artistas Isso aí Eles estavam Completamente esquecidos Dos artistas Você sabe disso Eles não consideram Artistas Nem escritores Nem cantores E cantoras Foi um enfrentamento Ali da Benedita da Silva E todos os outros parceiros Que começaram A exigir Essa lei E essa lei Aconteceu Chamada Aldir Blanc Aldir Blanc Que morreu Vítima da Covid-19 Olha só E ele Que estava Está à frente De uma das grandes canções Contra a ditadura E a opressão militar Não é? E retoma Com a lei Aldir Blanc Que possibilita Pegar o que já é nosso E exigir O respeito Do qual o Lazo falou É esse respeito E esse enfrentamento Que a gente tem que fazer E que não nos cala Isso aí não nos cala Ninguém cala um artista É isso que a gente prova sempre Que bom Que bom Eu vou chamar Daqui a pouco a gente volta Eu vou chamar a Juliana Para que ela possa também Colocar um pouco Para a gente aqui também Desse sentimento De resistência E de luta Chama a Juliana aí Para que ela possa falar também Desse movimento todo Dessa resistência Que a gente já faz E antes da pandemia E vai continuar fazendo sempre E quando eu falo Quando a gente fala De irmandade Aí eu falo Com muita Tranquilidade Que eu sou inquieto Em fazer também Minhas festas Meus eventos E Juliana está sempre Comigo Tanto o Lazo Tantos outros amigos Irmãos aqui Que a gente chama Da Bahia De Pernambuco Da Paraíba Do Rio Para participar De algumas coisas Como agora Como esse conversaria Como a FLIO Do ano passado Como a FLIO virtual Que vai acontecer Que aconteceu Na verdade A FLIO virtual Aconteceu de 21 a 24 Então assim Com um monte de gente Que vem Pelo entendimento Que é resistir Que faz parte Da nossa função Da nossa tarefa Da nossa missão E aí Juliana Que você falasse Sobre esse movimento De resistência Sobre esse nosso entendimento E também Sobre os projetos Assim Parece também Você está Ali ao de Blanco Também Você tem Um disco Aí Que você falasse Também um pouco disso Como é que está Isso aí Como é que você vê Isso Pois é A primeira coisa A gente Uma coisa que Marcelino Falou Que eu achei muito interessante Eu quero pontuar Que é assim Estou aqui E me reencontrei Com meus livros E com as minhas escolhas Isso é a prova Que o tempo não existe O tempo não existe Porque ele está Sentado na própria casa Junto com o próprio passado Isso é fantástico Você não tem Essa barreira do tempo Eu estou dizendo isso Porque isso é a internet É a nossa forma De conexão agora A gente está se falando Simultaneamente É como se eu estivesse Do seu lado E não estou Mas a sensação É de que é Então Só para começar A gente precisa Redimensionar Essas noções E o que é que nos fortalece São os nossos laços É a irmandade mesmo É ouvir você Cantar e recitar E como isso me fortalece Recentemente eu ouvi E vi o documentário De MC da Amarelo Que é o mesmo nome Do meu CD Eu escrevi uma crítica Sobre isso Falando da minha alegria De reencontrar com ele Reencontrar através Da nossa arte Com o mesmo nome Das nossas obras E como ver aquele filme Aquele documentário Me fortalecer a minha arte Eu acho que fez isso Com muita gente Então veja como é fundamental Que a gente se coloque Para o outro Seja assim generoso Como o Marcelino colocou A lei Aldir Blanc Que acima de tudo Ela é um auxílio emergencial Isso a gente tem que deixar claro Eu não entendi Sendo muito sincera com você No início Quando aquilo saiu Em forma de edital Eu falei Espera aí Os governantes Não estão entendendo Isso não é um edital Eu não tenho que disputar Com o meu irmão Eu não tenho que ter Um projeto melhor Com o meu irmão Isso aqui é um auxílio emergencial Todos nós temos que receber Todos Sem exceção Porque somos artistas E vivemos da nossa arte E aí vieram As questões burocráticas Resumo da ópera Todos nós acabamos recebendo Porque essa é a função do prêmio A gente não pode esquecer E aí nesse prêmio Nessa leva Onde todos os suplentes Adentram esse prêmio Como deveria ser desde o início É que entra A mensagem Masterização do CD Preta Brasileira Que eu já estou Nessa labuta Você sabe disso Há muito tempo Justamente por isso Por falar Se ele não passa Em edital Eu vou fazer Eu não vou deixar De fazer a minha arte Porque ela não é aprovada Sabe Por uma burocratização Do sistema Que não me permite Ter acesso A um dinheiro E a um valor Que é meu É nosso Como o Lazo falou Esse dinheiro está aí Você comentou Está aí Por que nunca chegou Então aí tem várias questões Para se falar E aí eu falei Esse dinheiro agora Vai entrar para a mixagem Masterização do CD Então vai sair Preta Brasileira Não deixei Nenhum momento De produzir De cantar De fazer Mas está na hora De materializar isso Porque materializando Em forma de fonograma Eu consigo chegar Na sua casa Eu consigo cantar Para Pedro Na hora que ele vai dormir Entende? Porque eu tenho Um fonograma Eu tenho uma plataforma Se torna físico Apesar de ser virtual Ela se torna física Porque a música Tem essa capacidade Quando ela chega Na casa das pessoas No ouvido E no coração Ela se materializa Em forma de sentimento De dor De lamento De alegria De pulo De não importa Ela se materializa Então está na hora De materializar A nossa arte E é isso Que você está fazendo Aqui na conversaria Entende? Isso vai ficar Para a posteridade E isso vai tocar Muita gente Como está Nos tocando agora Sacou? Então assim Temos que resistir Continuar E acima de tudo Fazer arte Bom Ai que continuar Ai que fazer arte Sempre, sempre, sempre Ai que endurecer Sem perder a ternura Jamais Com certeza Que coisa maravilhosa Que palavras Importante você falar Dessa coisa Que a música Se materializa Mas eu acho Isso é A maior verdade Eu falo muito isso Para meus filhos Se você está ouvindo Se você está ouvindo Uma música O tempo inteiro O tempo inteiro O tempo inteiro Ela vai estar Fazendo algum efeito Dentro da sua Tanto que assim Se a música Estiver muito alta No canto Eu não fico Independente De que música seja Porque se ela Estiver muito alta Ela chega Com muita Com muito Ela chega Poluída Sonoramente Assim Ela chega muito alta Então né Então eu acho Que a música É esse motor Eu queria chamar Lazo Já que assim Falando de música E pra mim É um dos maiores Maiores cantores Do mundo Do planeta E eu queria que ele falasse Um pouco Dos projetos Do que ele tem feito O que é que está vindo Por aí Se tem alguma coisa Saindo do forno Fala aí irmão Olha irmão Como o Ju falou A gente tem Uma série de projetos Que ficam Todos eles Sendo construído Mediante condições E Quando pinta Uma possibilidade De uma ajuda extra No sentido financeiro A gente vai e adianta Eu já estou fazendo Um disco Desde 2016 Que é um disco De comemoração Dos meus 40 anos Que se configura Esse ano E aí Com o surgimento Da Lei de Blanc Eu participei De De alguns editais E Na realidade Eu vou Eu vou preparar Um EP Que eu chamo De Uma amostra Daquilo que eu estou Preparando Como disco De 40 anos Conversando Conversando Com alguns Amigos E aí Falou Lázio O que você Gostaria De fazer Nesses 40 anos Como comemoração Eu falei Na realidade Eu não gostaria De comemorar Eu gostaria De registrar Eu gostaria De deixar Isso guardado Para as pessoas Que me admiram Para os meus filhos Para os meus familiares A história De um De um cara Que batalha Com a arte E E tendo a arte Como a melhor coisa Aliás Eu sempre digo Pode até Muitos discordarem Que eu Eu lido Com minha arte Como se fosse A maior arma Do mundo Porque a música Ela tem um poder De Penetrar E não ferir Então ela entra Penetra Faz Com que as pessoas Reflitam Mas ela não dói Então eu quis Eu conversei com a galera Falei Vamos fazer um Um EP Vamos Vamos fazer um documentário Vamos Tem muita história De 40 anos Para ser contada E tem uma 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 lição A ser passada Porque Como você falou Que esse 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 governo Especificamente E outros Governos Vieram Numa 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 sequência Muito maldita Eu sempre digo Que pra nós Comunidade negra Que sempre Enfrentamos O maldito De forma Muito Firme Muito Intensa Veio Exatamente Pra mostrar Que nós Não estávamos Enganados Que toda Essa Coraça Que toda Essa cobertura Que toda Esse cobertor Que escondia Essa sujeira Da postura Da sociedade Ou da De parte Da sociedade Brasileira Que é Homofobismo Racismo Sabe O feminicídio Estava aí Só precisava De um ordinário Para poder fazer Isso Florescer E está aí E hoje A gente está Enfrentando Com consciência Sabendo De um certo Modo Até dizia Quando a gente Comparava O racismo Nos Estados Unidos E o racismo No Brasil A gente dizia Assim Pô lá A gente sabe Quem são os inimigos Aqui a gente Não sabe A gente está lidando Com as pessoas Achando que aquele É seu inimigo Aliás Bob Marley Já dizia isso Seu melhor amigo Pode ser o seu pior inimigo Hoje Isso está vindo à tona A gente já está Mais ligado A gente já está Mais atento Ainda não está Do jeito Que seu nego gosta Não Mas vai ficar Vai ficar Porque eu acho Que a gente precisa Desse exercício De humanidade De cidadania De ser quem é quem Para respeitar As diferenças Então assim Eu vou aproveitar Tudo isso Até porque Você falou Que é de março Marcelino também É de março Março Por coincidência Eu também sou Você é 21 Ou é 20 21 Marcelino é 20 Eu sou 24 Entendeu? Você abriu o decanato Eu vou lá E na cabeça Do 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 carneiro Digo Na hora de dar Amarrada Verdade A gente está aqui Exatamente Para arrombar A cerca A gente não está Aqui de graça Então nesse momento Eu estou muito Na vibe de tipo Eu tenho que preparar Tudo aquilo Que eu construí E que ainda irei construir Mas eu preciso preparar Um grande baú Para deixar Para as pessoas Catucarem ele Depois da minha subida Porque o que eu não posso É passar batido Como se nada Tivesse acontecido Eu quero fazer a diferença Eu faço parte De um exército Que sonha com um mundo melhor Então eu não estou aqui De graça Através da minha arte Através da minha dificuldade Eu vou dizer Para muitos Que estão vindo Que eu me doei Exatamente Para a facilitação De muitos Que estão vindo E vão encontrar Um patamar bem melhor Porque precisa Desses guerreiros Isso foi O que a minha ancestralidade Me ensinou Se doem Lute até a morte Mas tenha certeza De que a estrada é longa Mas a vitória é certa Então está tudo certo Entre pandemia Sai a pandemia Leal de Blanco Não interessa A gente vai estar vivo Construindo E construindo amanhã Assim como você Está construindo para Pedro Juliana para Como é o nome da Gatina Sonora 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 Juliana está construindo De forma sonora Para que sonora Entenda e diga assim É O que minha mãe passou O que meu tio Lazo passou O que meu tio Maviael passou Nós não iremos passar Com certeza Porque o suor E o sangue Que a gente está derramando É para preparar Um terreno bem melhor Então está tudo certo Todas as dificuldades Que possa ter Que possa vir Elas não vão sumir não Elas não vão desaparecer não Elas vão continuar Mas nos mantém forte Nos faz forte Fortalecido Para enfrentar o leão E com certeza Esse leão Que não presta Estar na selva Ele será abatido Beleza Não não é muito não Você está com o violão aí? Segura ele aí Daqui a pouco Você vai encerrar Com uma canção Deixa eu passar Para Marcelino Daqui a pouco Você volta Para encerrar Com uma canção Para a gente Pode ser? Claro Estamos juntos Marcelino Chega para cá Deixa eu conversar Com o Marcelino aqui Marcelino Meu irmão Me conte aí A gente já está Também no nosso tempo aqui Me fale um pouco Dos seus projetos Dos seus pensamentos Para esse momento O pós Esse momento Aproveito também E diga Se você tivesse Dizer uma poesia Para esse povo todo Que está nos assistindo Que poesia Que poeta Que verso Você deixaria? Eita Coisa bonita Olha só Como eu te falei A balada literária Aconteceu no ano passado E uma das grandes felicidades Por exemplo É a gente ter feito Um documentário Sobre o Juracir Tavares Mestre, cantor Compositor baiano Foi um homenageado Da balada Aí na Bahia Com todo o esforço Aí E o apoio Do Nelson Maka E toda a equipe Aí da Bahia Por que que eu estou falando Isso? Oi? Nelson é um grande lutador É um grande guerreiro Um grande lutador Inclusive estreou Na prosa Agora com livro De contos Extraordinário Por que que eu estou Dizendo isso? Nesse ambiente virtual Que a gente Precisou aprender A gente disse Vamos abraçar O audiovisual Então a gente A gente conseguiu Fazer três documentários Que foram exibidos Exclusivamente Na balada literária Do ano passado E um desses documentários Foi dirigido Pelo Ricardo Soares Sobre a trajetória Do Juracir Tavares Aí o que que aconteceu? Isso nos animou De tal maneira Que a gente resolveu Fazer a balada literária Mês a mês Para desembocar Na balada literária Do ano de 2021 Deste ano Que vai ser em novembro A balada literária principal Mas todo mês A gente vai ter Uma ação Virtual Exatamente abraçando Esses artistas Todos que estão De alguma forma Aí sentindo falta Desse abraço artístico Então agora mesmo Agorainha No dia 30 de janeiro Agorainha mesmo A gente vai ter A primeira ação E a gente já vai começar Inaugurando a sala Paulo Freire Porque este ano O educador Paulo Freire Faz Faria 100 anos É o centenário Do Paulo Freire E é tudo Que eles não gostam De educação E do Paulo Freire Então como é Que a gente faz? A gente enfrenta Festejando O Paulo Freire Então vai ter Uma sala Paulo Freire Que mensalmente Vai ter uma aula Especial Na sala Paulo Freire Uma aula virtual Acontecendo aí Na balada literária Mês a mês Então um dos projetos Que vai se estender O ano inteiro É essa balada Mês a mês Até desembocar Na balada literária No mês de novembro E eu estou lançando Um romance novo Em primeira mão Tem amigos e amigas Que não estão nem sabendo Mas eu estou com um livro Para lançar E este ano Eu lanço um livro Depois de três Ou quatro anos Que eu lancei Meu último livro Foi um livro de contas É um romance Meu segundo romance Eu vou lançar Mas estou muito interessado Aí nessas frentes De batalha Continuar coordenando Minhas oficinas E continuar Nesse enfrentamento Eu acho que é isso Que a gente tem que fazer E estamos juntos Amado Muito obrigado Pelo convite Estar aqui Assim me honra Demais Estar aqui com você Nessa conversaria Ao lado da Juliana E das amigas Que estão nos traduzindo Daí na linguagem Na linguagem de sinais Coisa mais linda Parceiro A poesia que você Você fica com Deus E aí eu vou agora Passar para a Juliana Que vai também fazer Aqui as suas considerações finais Obrigado, Julio Obrigado pela sua presença Pela sua palavra Pela sua força Quando eu vejo você Quando eu penso Em qualquer projeto Que eu vá fazer Aqui na Bahia Eu sei que eu posso contar Com as pessoas Que fazem também Da arte Uma resistência E que se você Vamos ali Vai também comigo Todo canto E você é uma dessas pessoas Viu? Axé, meu irmão Sempre Pode chamar Que a gente está colado Dizer que Lazo, meu irmão Você me tirou lágrima Agora dos olhos Eu estou assim Tocada Emocionada Com suas palavras Você não tem noção O quanto assim Entender Mais uma vez Com sua fala É entender Que nós somos continuidade Nós somos diáspora Nós somos um só Nós somos um amálgama só Então assim O meu canto Ele existe Ele é essencial Porque o seu canto Veio antes do meu, meu irmão Então eu lhe sou muito grata Por isso, sacou? De verdade Você sabe do que eu estou te falando Mavi Não tenho o que dizer Eu acho que a gente junto É muito mais forte E isso fica claro Quando você faz a conversaria E estou muito feliz Quero dizer aqui Que a ideia agora é lançar De verdade Preta Brasileira No dia 8 de março Essa é a minha ideia Também não tinha comentado ainda Assim como o meu parceiro Não tinha comentado ainda Mas a minha ideia É lançar 8 de março O CD Em todas as plataformas digitais E eu vou recitar Uma letra De uma das canções De Preta Brasileira Traz Ela traz a noite Estampada na pele Os seus cachos Espumas do mar Descobriu que A sua beleza Vem da natureza Vem da natureza De se empoderar Ela Rainha da roda Ginga Faz a gira girar E lá Seu corpo responde Ela Oxum com aia Feita que o sagrado Protege E fá São badeiras de lá E lá Sua alma estremece Ela Oxum a parar Ô Ju Obrigado Fica com Deus Um beijo em sonora Viu E agora Vamos passar pra Lazo Vai meu irmão É com você Abolição 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 A lição do meu avô Que casou com minha avó E que pariu a minha mãe E com meu pai Com meu pai fazendo amor Fez no prazer abordador A beleza negra que eu sou Acabar com a tristeza Com a pobreza e o apartheid Não fazer da humanidade A metade da metade Parte branca e parte negra Tua Abolição 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 Abolir essa careta Que esconde a natureza E que me faz ser teu irmão E a lição A lição do meu avô Foi ser dono do meu ser Foi saber o que eu sou A lição da liberdade Da verdade de zumbi Meu pai Lá da serra Da barriga Da barriga Mas sim Abolindo a velha intriga É guerreando pra sorrir Aboli Aboli Abolição Aboli 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 Abolição Abô Abô Pra lavar tudo de ruim Olho grande Abô Abô Pra tirar toda ideia de ruim Abô Abô Tirando tudo de ruim Abô Abô Até pra gente Sempre Obrigado, irmão Obrigado Um beijo Obrigado, Lazo Obrigado, Juliana Obrigado, Marcelino Obrigado mesmo Bom, gente A gente Volta aqui agora Pra gente Agradecer De coração A todos esses Irmãos e irmãs Que participaram Cíntia e Gabi Pela tradução Esse foi o Conversaria Foi o nosso segundo programa Conversamos aí com Lazo Com Juliana E com Marcelino Freire O programa De amanhã A gente conversa com Paulo Lins Com Lupeu Lacerda E com Poc Ribeiro Falando também Sobre literatura Sobre mercado editorial E sobre política Sobre pandemia Uma conversaria Conversaria Volta amanhã Com fé em Deus Grande abraço Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser Divertida Divertida Diversa Conversaria Divertida Diversa Conversaria Divertida 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 Obrigado.